E a recessão deve provocar uma queda de vendas no comércio neste período próximo Dia das Mães na comparação com o ano passado. É o que mostra uma pesquisa da FEComércio. A intenção dos consumidores é gastar um pouco menos do que no ano passado. Você já sabe o quanto vai gastar com o presente do Dia das Mães? Não vou economizar, né? Mãe é a única no mundo. A intenção é boa, mas está bem longe da realidade da maioria dos gaúchos. Segundo uma pesquisa realizada pela FEComércio, o investimento com o presente para a data deve permanecer praticamente igual ao do ano passado, quando foram gastos em média 135 reais por pessoa. Mesmo assim, o comércio vai apresentar uma queda no número total de vendas. A situação presente que a economia brasileira está vivendo está trazendo para dentro da casa das famílias um problema grave, que é a questão do desemprego, ao mesmo tempo que a inflação crescente corrói o poder de compra dessas famílias. Então a expectativa que se tem para essa que é a segunda principal data do comércio, aqui no caso do Rio Grande do Sul, que é o Dia das Mães, é que as vendas se reduzam. Esta rede de loja de roupas parece remar contra a maré. Com 44 unidades em todo o país, o próximo Dia das Mães deve render até 10% a mais em vendas do que no ano anterior. A gente está com uma coleção mais inovadora, com mais tendência de moda, tecidos inovadores, estampas diferenciadas também, que está tendo uma situação bem positiva com as clientes. O que também ajuda na hora da venda é a preferência do consumidor. Segundo a pesquisa, quase metade deles deve presentear suas mães com roupas. Em seguida, vem os artigos de perfumaria e cosméticos, produtos comercializados nesta loja. Aqui, as vendas para data estão asseguradas e podem representar 8% do que é comercializado durante todo o mês. A gente sempre trabalha apostando nisso, né? Que a mulher, ela mesmo, ela quer se sentir vaidosa, sempre bonita, sempre que saindo comprando um batom, rímel, sempre, sempre, como é que eu vou te dizer, a maquiagem, ela sempre sai bastante, em função de cabelo também, né? Se vender também depende de sorte, as lojinhas localizadas nos bairros de centro estão com a bola toda. É aqui que a maioria dos consumidores deve fazer suas compras. A pesquisa também apontou que são os homens que devem comprar os presentes mais caros. Em média, eles vão gastar até 67 reais a mais do que elas. E na hora de acertar, a opção de quase 80% dos consumidores será pelo pagamento à vista. Música Música Obrigado.